É só adicionar no liquidificador, bater, assar e até pronto. O bolo mais prático e fácil de fazer. No liquidificador vou adicionar 3 ovos. Em seguida vou adicionar 500 ml de leite integral. Aproveite amigos, marca todo mundo que precisa ver essa receita. Agora vou adicionar uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Agora vamos adicionar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Essa receita é maravilhosa. Tenho certeza que vocês irão adorar. Vou adicionar meia xícara de açúcar. Adicione duas colheres de coco ralado. Coloque duas colheres de manteiga, pode ser margarina. Por fim adicione uma xícara de farinha de trigo. Agora vamos tampar e liquidificar tudo muito bem. Aproveitando meus amigos, coloquem de qual cidade assiste esse vídeo. Quero te mandar um grande abraço. Prontinho gente, massa está pronto. Simples assim. Agora pegue uma forma untada e enfarinhada. Passe toda a mistura para a forma. Gente, vocês gostam de bolo feito assim. Tão rápido e tão simples. Tenho certeza que a partir de hoje, vocês nunca mais vão querer fazer bolo de outra forma. Agora vamos levar a receita para dentro do forno. O forno está pré-aquecido em 180 graus. Deixe por aproximadamente uma hora. Depois de uma hora, veja que maravilha que ficou o nosso bolo. Esse bolo é o favorito da minha tia. Ela sempre me pede. É tão simples, mas é muito gostoso. O sabor sempre fica diferente. Se vocês fazerem dessa forma, simples assim, vão se surpreender com o resultado desse bolo. Que delícia, gente! Recomendo essa receita para vocês. Nunca mais irão fazer bolo da mesma forma. Além disso, adicione coco ralado por cima do bolo. Ficará lindo e saboroso. Gostaram da receita de hoje? Deixem sua nota para essa delícia. O bolo ficou muito gostoso. Quase comi ele todo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus! Tchau!